Quem diria, hein? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Pois é, o Nu, o Nu, o Nu, recebeu mais um aporte aí. Veja o valor do aporte que o Nubank recebeu. 300 milhões. Mais uma rodada, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, o Nubank recebeu mais um aporte de investimento junto à Fintech. Vamos à nota, então. Nubank recebeu um novo aporte no mês de junho, no valor de 300 milhões de dólares. Esta é a 11ª rodada de investimentos na Fintech, que já levantou 1,4 bilhão de dólares, 7,7 bilhões de reais. Segundo o Crush Space, a última havia sido realizada em julho do ano passado, quando o Nubank recebeu 400 milhões de dólares. O documento aponta que cinco investidores participaram da atual rodada, mas não revela seus nomes. O registro na SEC tampouco informa o novo valutium da empresa. Assinar o documento David Vélez, CEO fundador do Nubank, Douglas Leone, da Sequoia Capital, Nicolás, da Ventress e Meyer Malca, do fundo Remit Capital. No primeiro semestre deste ano, o Nubank reportou a primeira redução significativa em seu prejuízo. A Fintech divulgou uma perda de 95 milhões, 32% menor que apurado ao fim da primeira metade do ano passado. A redução se deve ao crescimento da receita e a uma menor despesa operacional por cliente. Procurado pela época, negócios do Nubank diz que não iria comentar um novo apósito. Bem, vocês devem estar se perguntando, os novos que não conhecem o canal, ou até mesmo aqueles que não dão ainda muita atenção ao Nubank. O que é o Nubank? Nubank é uma Fintech de pagamentos que já está há alguns anos no Brasil e criou o cartão Nubank, o roxinho, o famoso cartão roxinho do Nubank. Dentro da Nubank, da conta de pagamentos do Nubank, você encontra aí opções como recarga de celular, transferências para outros bancos, fazer depósito via boleto, fazer saque nos caixas de 24 horas, entrar ao seu programa de pontos, Heroids, ter o cartão Gold ou Platinum pela bandeira Mastercard, tudo isso pela conta do Nubank. O cartão é grátis, internacional, sem anuidade pela bandeira Mastercard, variante Gold e Platinum. As únicas taxas que você teria com o Nubank seriam os saques, que você faria nos caixas de 24 horas, pagando R$6,50 por saque, ou entrar no programa de pontos e aí pagaria R$190,00 por ano, junto ao programa de pontos do Nubank. O Nubank tem, além de tudo isso, emprestado pessoal e o seu dinheiro rende 100% do CDI, e eles estão em um sistema beta, onde o dinheiro poderá render até 118% do CDI. O Nubank é uma fintech muito valiosa no país e já passa de 25 milhões de clientes. O Nubank gerou mais uma rodada de investimentos, conforme a revista Época, e na qual o Nubank não quis se pronunciar sobre mais este investimento, sobre essa rodada pela busca de novos recursos para a fintech. O Nubank está cada vez mais se capitalizando, buscando rodadas de investimento. Aqui, segundo a nota, já é a 11ª rodada de investimento para a fintech. E muitos se perguntam, Leandro, isso é perigoso? Será que o Nubank pode quebrar? Será que o meu dinheiro investido no Nubank está seguro? Eu já comentei com vocês, referente à nota do Nubank, referente ao prejuízo que eles tiveram nesse último balanço que foi gerado aí e passado pela imprensa, onde eu comentei nesse vídeo que vocês não têm que ter essa preocupação nesse sentido, uma porque vocês têm a garantia do FGC até o valor de R$ 250 mil, caso vocês tenham R$ 1 milhão distribuído em quatro instituições financeiras pelo mesmo CPF, desde que esteja até R$ 250 mil por cada CPF seu, no total de R$ 1 milhão em quatro instituições, você está coberto aí pelo FGC, pela garantia do Fundo Garantidor de Crédito, está certo? Então, referente a este assunto que o Nubank pode quebrar ou o Nubank está postando rodadas de investimento com frequência para poder se capitalizar, isso é uma prática que o Nubank vem fazendo e bem feita, né? E faz com que ele mostre a sua força e está aí com mais de R$ 25 milhões já de clientes e cada vez mais crescendo a sua base. Então, pode ficar tranquilo porque o Nubank sabe o que está fazendo. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dando no seu quadro as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho